O município de Ibiguaçu está de aniversário hoje. A cidade completa 183 anos de fundação. E ao longo de todos esses anos, o foco no crescimento econômico nunca esteve tão forte. Há algumas controvérsias quanto à origem do nome da cidade, mas a última versão afirma que a origem é indígena, que significa cerca grande. Estamos falando de Ibiguaçu, município localizado na Grande Florianópolis com 60 mil habitantes. São 183 anos de história comemorados nesta terça-feira, dia 17 de maio. E ao longo de todos esses anos, o foco no crescimento econômico nunca esteve tão forte. Nós temos hoje mais de 4 mil empresas sediadas em Ibiguaçu, um crescimento grande nos últimos anos. E a estruturação do município tem permitido a vinda de mais empresas para Ibiguaçu. Então, embora a situação do país não seja das melhores, Ibiguaçu tem perspectivas bem positivas para os próximos anos. Eu entendo hoje Ibiguaçu como uma cidade em crescimento muito grande e com a tendência cada vez mais de se tornar independente. O perfil econômico de Ibiguaçu tem como destaques no setor primário a produção de mel e grama, no setor secundário a indústria de material plástico e no setor terciário a logística e os serviços náuticos, que é onde Ibiguaçu quer apostar a partir de agora. A prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vão criar um ambiente para facilitar essa iniciativa e sim, como mencionei, definir uma identidade econômica para Ibiguaçu. O município vem atraindo cada vez mais empresários e empreendedores para a região, graças à posição geográfica e os projetos futuros que estão sendo desenvolvidos em parceria com a Prefeitura, a Cibig e CDL. Foi feito todo um estudo, o porquê sem Ibiguaçu também, né? Então, assim, questão de população, questão da economia aqui da cidade, outros parceiros que já estiveram aqui antigamente. Para alavancar ainda mais o desenvolvimento econômico de Ibiguaçu, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município está criando um novo projeto que pretende dar ainda mais visibilidade ao potencial da cidade. É o Ibigualog. Esse projeto tem diversas iniciativas, ações estruturantes e as diretrizes também vão ser apresentadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com seu apoio institucional e por profissionais do ramo que estão interessados na posição geográfica de Ibiguaçu, na posição estratégica de Ibiguaçu. E, dessa maneira, nós vamos criar uma identidade econômica para o município.